Salve galera! Eu sou o Renan. Eu sou o Tom. E aqui é o Matheus. Vamos assistir ao episódio 9 de Chainsaw Man. E... pelo último episódio aí... Meu pai do céu, filho. É o meio mundo. Essa semana foi até muitas coisas esperadas. Nossa, foi! O que vai acontecer aí, meu Deus do céu? Bem isso, mano. Puta merda, todo mundo começou a morrer ali. Galera, tudo matando os caçadores ali. Do nada. Um por um, do nada, né? Será que Máquima morreu, mano? Eu acho que não. A coisa provavelmente morreu, né? A química do tapa-olho lá. Ah, isso aí já foi. Ela subiu, mano. Ela usou tudo que tinha. E mesmo assim... Ela meio que salvou... Salvou o rapaz de tomar o golpe final, né? Vamos ver se vai servir pra alguma coisa. É, é. Ela salvou o cara, pelo menos. Não é mesmo assim, né? Porque, mano, ela tava... Foi o power lá, o demônio dela lá, o... O braço lá. É o fantasma. E a minhoca veio... A minhoca não. Ele invocou o Jormungandr. Nossa senhora do doido, né? Não, mano. A cobra de lamina lá também, né? Tem cara... Então, até os braços lá dela... Nem querer enfrentar. Até os braços dela fala, né? Tipo, não, não esquece que essa mina aí não... E o mano lá dela, que parece o... O dente? O dente também... Tem cara da espada, eu acho, né? E o demônio da katana. Ah, vai. É a katana. É a katana? É a katana. É o demônio da katana. Que não parece uma katana. E é o bison, mano. É, tem o chapéuzinho do bison. E o cara... O rapaz lá, deu um pau nele e a mina veio e ressuscitou. E ressuscitou. E aí... Depois ele foi. Quase morreu de novo. A mina salvou. Eu tava pensando isso daí. Na episódio anterior que a gente assistiu. Eu até vi o vídeo lá. Eu comento que talvez ela tenha dado um veneno, alguma coisa pra ele. Mas como o Denji, a gente já viu, ela pode ter dado sangue dela pra ele, né? É, ele ter dado sangue. É, sim. E os demônios, eles se alimentam e regenera, né? Com sangue e tal. E ela deve ser foda, mano. Ela tem um olho meio... igual da máquina. É meio diferente, exatamente. É, esse pessoal que tem olho bizarro... Tirando a Power é tudo fodão. É, então. Eu acho que vai começar a parecer uma turma mais foda agora. A Power não tem olho diferente? Ela tem. E ela não é Fodona? Ah, eu acho que não. Ela tava com medo ali do rapaz. Ela só é fodona quando ela... Ela é fodona com os... Ela tem que se moçar. É, fodona com os mais... Meu QI é oitocentos. Isso aí. Mas, enfim, deve... O bicho acho que vai pegar agora. Ah, vai. Eu só quero assistir esse episódio. Bora assistir então? Pode ser? Meu Deus do céu. Tomara que seja um episódio foda. Bora assistir? Bora assistir, eu quero assistir. Bora assistir. Mas antes... Antes... Tem o nosso merchan aí. Exatamente. Olha aí, Vitor. Que é o... Pochita Shop! É isso aí, galera. Só na Pochita Shop você encontra os mais diversos produtos de Chainsaw Man. Desde camisetas, moletons, até mesmo o capacete do Dendy. E para as compras acima de 100 reais, você poderá ter 20% de desconto utilizando o nosso cupom ANTENACOMBOMBRIL. É isso aí, né? Então, rapaziada, já clica no link que tá aqui embaixo na descrição. Vai lá na loja dos caras e confere todos os produtos lá. Beleza? Dito isso, agora sim. Dá o play. Bora lá, bora lá. Ah, não. Voltou um pouco. Um recap. Nossa, aí. Cara, esses bichões assim me lembram muito. Me lembro grito essa mina aí. Olha, mina só de boa ali. É muito tranquilona, né, mano? Olha aí, mano. É muito bizarro isso. A gente tá salvando ele, filho. Ele ainda travado, né? O que aconteceu com ele? Tomou uma facada no meio das costas do cara. Corta o peito dela. Ela é vazia, né, mano? Uhum. Ó, você tem que ver, Matheus. O quê? O do PH lá. Nossa, muito bom. Ai, Deus, cara. É bem. Bora comigo. Nossa, ela deu uma unha por isso. Nossa, velho. Puta que lá, viu? Ela deu uma unha pra você. Imagina se ela fosse igual a Kimi, velho. Qual é? Não, não. É realmente a unha dela foi pro saco ali. Você é louco. Será que ele vai ficar... Nossa. Eu não sei, mas o Dange, rapaz. O Dange tomou um tiro na minha cabeça, né? Não, o Dange tem que erguer, tem que se levantar. Mas daqui vai aparecer. Olha o olho dela, meio bizarro mesmo. É. É o olho que cobre, né? Alçado. Power vazou. Nossa, a Power vazou? Vazou, filho. Olha a mãozinha, a Wanda aí. Ah, Wanda? É. Nossa, porra. Ah, estava ali. Louco. Louco. Acorda, menininho. Ei, está aqui, enfim. E se recordar bravo. Por que o coração... Comenta lá, estamos atrás do coração. Não entendi, mas... Não entendi, não entendi. Eu não entendi, mas também não entendi. Ah, eu quero ver a cara da minha cabeça, ó. É. A cara da minha cabeça. É, eu quero ver a cara da minha cabeça. Nossa, mas eu vou ver a cara, né? Você tem que olhar a cara, né? Exato, né? É. Ai, eu vou ver a cara, né? Não entendi. Não entendi. É muito bom. O cara já caiu já? Se ela está se recortando para alguém, imagina se ela é foda que não tem isso. Eu acho que é um reforço porque ele levantou, né? Sem medo do dente, pô? O que está envolvendo do dente? O cara não era super rápido? O cara está meio lascado, né? O cara está tudo enregaçado. Esse é o reforço, né? Esses caras... Tá ajoelhado na boca, mano? Não tem tempo de pensar. Eu achei que ia matar o cara. Eita, eu achei que ia também. Essa é a cabezinha. Está bem aí, bocado, filho. Não está ali. Só pode ser que ele está usando um poder. Nossa! Nossa! É o que ele fez quase. É o que ele fez com a super velocidade lá. Nossa! Nossa senhora! Que louco, mano! Cortou até o mano, filho. Que da hora, mano! Nossa! Acordar e soltar as pernas. Que louco, cara! Hum... Que louco! O cara voltou na mão. É, então... O do dente também parece que é liquefágeno, sabe? Que louco! Que louco! Você não capturou o dente, mano? É... Pelo menos metade, né? É! É a parte do coração, né? É a parte que precisava, que importava. Nossa! Mataram todo mundo, filho! Nossa! Olha os minhobinhos! Que vacilo, mano! Nossa! É, mano! Nossa! A máquina! Ai, mas não morreu mesmo, velho! Tem como! Caramba, filho! Vocês estão muito lascados, né? Nossa, velho! E aí sim, pô! E ela parece um fantasma, né? É, mano! Ela deve ser muito zika, mano! Louco! Ah, os irmãos! Tendô-san! Cicatriz! Dois, três e quatro! Ah! Mãe? Tem uma reunião pra ir, né? É que ela tava indo pra outra cidade, né? Quero ver como que vai chegar lá então. Quero ver como que vai chegar o... É. E o desesperado ligou, né? Pô, ela morreu? Nossa, deve estar arregaçando esse cara. É o cara? É ela. Ela usa sapatê, né? Nossa, é o... Ela é a maior calma dele. É. É. Isso é louco. Hum, não. Nossa, cara. É como se ela tivesse arrancado, tipo... Arrancado. Tá cortado, certo? Tá com a mão ali, arrancou o estômago dela. Não tem um poder parecido, sei. Tipo aqueles que apagam certas superfícies, sabe? Que salve! O que é que ela faz? Oxi! Um oscario cobaia. É, só pode ser. Cobaia é o passar de ele ficar. Ela é plena, não precisa de roupa nova, precisa de 30 pessoas pisando por pé. Esse comportamento dela sendo fodona é só não dá mais medo ainda. Ela é muito calma. Você já pegou as coisas? A burocracia é zero. Nunca mais comer algum negócio desse, imagina com vontade. Esses caras vão morrer tudo. Dá o que tem de comida aí. Quando o cara vai morrer lá, tem um banquete. Tudo que ele quiser, ele pode pedir. Será que é superiores dela? Será que é ela que vai resgatar o dente? Ela vai se alimentar. Imagina. Vamos lá. É possível, mano. Vixe, olha lá. É o demônio. Ah, não. É o bisono. É o bisono. É o bisono lá, é. Estão carregando o corvo ali. Olha lá. É o neto lá. O próprio dele. É. Nossa, deixaram o Rayabusa lá, né, mano? Ele morreu. É. O que é que é isso? O que é isso? Nossa, assim, meu Deus do céu. O que é isso? O que é isso? Chegou alguém que é foda aí, filho. Chegou alguém que é foda aí, velho? O meu corvo, filho. Nossa, a Máquina da casa? É? Então, mano. É a Máquina? O louco, mano. Será? É ela que tá fazendo isso de longe? Nossa, isso é boa, mano. É a menina do depois lá? Eu tô achando que alguma coisa é referente aos 30 presos. Ela mata um lá, ou a outra morre ali? Eu tô achando. Nossa, mano. Esmaga os caras e esmaga lá também? Bisssss. Dois corvos ali. Dois corvos por enquanto. Nossa, essas caras nem... Ela usa vida pra tirar a vida? Quando ela mata uma pessoa, ela consegue matar outra pessoa qualquer? É, pode ser. Ou ela sou mega em episódio. Nossa, mas... Vixe, já era. Ó, sei! Uma madada, né? Nossa... Nossa, mano. Tá torcendo aqui na mão, né? É. A mina é um Death Note ambulante A mina é embaçada E mata o outro cara, acho que o outro cara desmaiou Certo Tá doido? É o outro cara A graça dos nomes é que ela vê o nome da galera Nossa, é um Shinigami Uassamano Ah, tá Você não tinha visto o outro, caiu também? Não tinha visto Nossa, mano Isso é muito The Boys Isso é muito The Boys Caraca, ela tá pegando todo mundo Saca esse olho dela que faz ela Meu Nossa Que lindo, né? Nossa Senhora Olha tudo lindo Não sobra nada pra contar a Storff Eu entendi, ó Na sua metade dele Não sobra o sapatinho, meu filho Olha isso que vocês vão fazer agora Eu acho que ela não sabe o nome desses daí Você consegue pegar o Manus? Pode ser isso também Vou usar os dois Acho que os dois é pra não ver, né? De comentar Vocês não podem saber Ah, deve ter Levado eles pra algum lugar Será que o demônio dela é do corvo? Alguma coisa assim? Como foi possível até a frente? Como morto? Doze bico morto É Caceta Ai, vi Até essa mina quer fugir, filho Nossa, é a mina que se desesperou lá No hotel Será que ele se bebeu? Nossa, o cara sobreviseu, sacrificou, mano Pra salvar ela Não, ele foi fugir Não, ele foi na frente dela Ela conseguiu matar a velha Será que a comida? Será que ela aguenta isso aí? Ela matou, né? Eita A mina, psicologicamente, ela é uma zoada Ela é uma zoada, né? Ela é um macaco Nossa Nossa Carraca, mano Nossa, ainda Consegue até Fugir de barra A vaca, ela vai usar o pin É Não tô fazendo o carro É Desesperado, ó É Desesperado, ó Será que ela sabe que dá pra regenerar aí? Será que ela sabe que dá pra regenerar aí? É muita loucura, velho Você fala uma tolainha? Com certeza Imagina se não Ficou velho no meio Ficou velho no meio Ficou velho Ah, mas que a velha bruxa Ficou velho Não Ficou velho Nossa Nossa E vai enlouquecer Não sei o que... É que você não foi no navio chamado Terbers Nossa que lindo vei Não é? Então agora vai aparecer mais gente Provavelmente os que sobreviveu é a galera foda né? Os que sobreviveu é os não humanos Tá louco, mas será que aquela mina então não é humana? Pra fazer o que ela fez Verdade Cacete, então tem uns par ali Que vai ser... Ou... Tem um contrato né? Não, mas quem tem um contrato é humano também O Aki é humano Ah, ele tem um contrato Tem um contrato Tem uma categoria já? Meio humano Talvez eles já coloquem em outra categoria Inovados Não, acabou já Tão rápido Tão rápido Tá muito rápido Ai meu Deus Tá me sufocando que nem Que nem eu tava com o Hunter velho Acabado o episódio, tem que esperar uma semana de novo assim Esse final dos restaurantes em Tóquio são bons Foi cruel né? É... Tipo assim Ela não tá... Tipicamente não tá abalada com nada do que aconteceu Ela tá nem preocupada em relação ao... O cara falou ali Como se ela soubesse já que isso ia acontecer né? Eu acho que ela sabia Que indo atrás do demônio da arma Ele... Isso era a legal chance de ter uma retaliação Eu acho que sim Galera ou foi ingênua Ou foi uma tentativa né? De matar ela Tentar matar ela com arma Mano, deram acertar um tiro na cabeça delas Exato Imagina se ela não é foda Será que o tempo que ela ficou lá Tecnicamente morta Ela foi de propósito Tava ela e mais uma pessoa só né? Isso Da agência E tinha quatro assassinos né? Que foi pra matar ela Demais né? Era que apareceu do bagão Ela tinha tomado um monte de tiro Ah, voltando uns quatro E o cara picou Cortou o dente no meio Cara Tem aquela habilidade De super velocidade ali do nada Parece que ele tem que ver Talvez carregar né? Porque ele tem que dar Agacha Depois ele É Que é uma parada de samurai É Tipo dá um impulso É Olha aquele Guarda A espada Vai dar aquele duelo É Isso aqui dá uma corda Eu achei que a menina lá Essa é mais foda da minhoca lá Mano Saiu caramba Me surpreendeu a louquinha lá do nada Passar na cobra Passar na cobra Também Tacar na galera Só na faquinha Só Ela tem uma lâmina de dois metros Tem algum bagulho que ativa nela ali Super foda É então Porque ela fica né Ela fica meio pá no mundão da lua dela Ela fica nervosa E volta Uhum Só se também Depois que eles deram a batalha lá Chegou uma hora que esgotou Sei lá Energia deles Ou coisa tipo Eles não conseguiam mais ativar com Quem Com tanta força A moça lá da cobra A mina tava gastando a unha O cara já não tinha O cara já não Mas a mina tava gastando uma unha É mas a máquina assustou bem eles né Porra Mano ela é muito Death Note Ela é um Death Note ambulante Ambulante violentíssimo É o Ryuk Você tá doida filho Só que ela né Pra ela fazer isso ela tipo Ela gasta uma vida pra matar outra Agora vai uma semana pra esperar Exatamente rapaziada Enquanto a gente espera Já comenta aí No vídeo Falando sobre esse episódio Sobre o que vocês estão esperando Pra essa reta final De Chainsaw Man Se inscreve no canal E segue a gente lá no Insta Arroba Antena com Bombril No próximo vídeo A gente tá junto aí Até mais nesse vídeo Boa